Sabrina Sato, poderosérrima, também revelou que está tentando lidar com o vício. Que vício será aí, gente? Iiiiih! Fiquei preocupada agora. Que vício é esse? É o trabalho. Ah, bom, nossa, que medo, hein? A apresentadora, que será a rainha de bateria da Vila Isabel, Escola de São Paulo de Janeiro. Também da Gaviões, né? Também da Gaviões, São Paulo. Ela contou que ela sofre com um déficit de atenção e que foi assim que entendeu o seu problema com o trabalho. Ela contou que até sua filha, pequena Zoe, sofre com essas questões da mãe. A Sabrina contou que faz análise, que foi ali que aprendeu sobre a sua tendência a ser viciada em trabalho. É, acho que entra num ritmo tão acelerado que a pessoa nem percebe, né? Verdade. E ela reforçou que não pode romantizar isso. A Sabrina disse que tem que ter tempo pra ela mesma, que tem que ter tempo pra sua filha e pra se divertir. Ela disse bem assim, ó, a vida está aí acontecendo. De repente eu fiz 500 coisas e não fiz nada. Olha só, é pra gente repetir que muita gente passa por isso, né? Isso, Cecília. Mas não é? Eu às vezes penso isso também, sabia? Eu também tenho pensado nisso. É, a gente faz tanta coisa que de repente não fez nada, né? E agora, preste atenção só numa coisa aqui. Ela falou sobre ter tempo pra ela mesma, pra filha. E ela acabou não falando do Duda Nagle. Não é? E o Duda? Duda Nagle. Duda Nagle. Porque precisa ter tempo pro marido. Será que tá rolando a crise ainda? De novo? Ih, meu Deus. Bom, casamento é assim, né? De altos e baixos. Mas a crise deles é todo carnaval, né? Todo carnaval é só em crise. Mas é que no carnaval eu acho que a Sabrina foca demais. Ela trabalha mais ainda. No carnaval eu acho que ela trabalha demais e daí acaba... Acho que ele fica com... Será, Judite? Não, fica com medo de ver. Porque lá tem em Parantins, tem o touro garantido e... Para, Judite. Nada a ver. A Sabrina não tem tempo nem de respirar. Quem dirá de quem sai? Você que sai, você é boba. Ela não tem mais, a gente tem, né? Quando a gente quebra, meu filho. Eu faço pano rosa, claro. Então, continuando essa história. A Sabrina, ela disse que ainda chegou a fazer o mesmo em relação à quantidade de trabalho com a filha. Mas a sua equipe a alertou sobre o excesso de compromissos da criança. Olha isso. Que tem apenas quatro anos. O assunto é ainda mais sério, né? Sobre isso, a Sabrina falou bem assim, abre aspas. Até com a agenda da Zoe eu comecei a fazer o mesmo. Coloquei mil atividades. A escola, o balé, o inglês, a natação. O dia de brincar, fecha aspas. Foi quando a equipe dela alertou, questionando se a Zoe não teria um dia de folga. Gente, coitada. Até a criança que tem só quatro anos. Sabrina pontuou que tem lutado todos os dias para controlar a situação. Ela disse que é um exercício. E ainda argumentou que a geração dela aprendeu a se cobrar muito. Porque tudo tem que dar certo. Tudo tem que ser perfeito. E que todos têm que arrasar sempre. Mas, no fim das contas, meu povo, não precisa ser assim. Não precisa. Isso gera muito estresse e pode causar até uma cidade muito maior. Isso cobra muito. Sabe o que eu acho que tem muita relevância também, importância nessas comparações? A rede social trouxe muito isso para a gente. Sim. Muita cobrança. A gente tem essa tendência de se comparar. Porque lá as pessoas só postam o quê? O melhor lado da vida. Sim. Né? Verdade. Ninguém posta aí as mazelas que está passando. Todo mundo passa. Normal lá. A gente só filtra e só posta coisa boa. E daí, por exemplo, assim, já aconteceu comigo. Vou confessar aqui. Eu me senti culpado de ter um dia, por exemplo, que eu não tinha nada para fazer. Isso, gente. Como é importante a gente ter um dia do nada? Como assim eu vou ficar em casa hoje sem fazer? Eu preciso fazer alguma coisa? E de repente eu falei, não. Agora você pensa em uma criança com uma agenda lotada. Fazer nada é importante também. Agora, o bacana é que a Sabrina já se deu conta de que ela está fazendo isso e está tentando trabalhar para poder controlar essa situação. É importante a gente analisar e ver o que está acontecendo. E às hoje, a gente tem quatro aninhos. Imagina. Tem mais que brincar do que se preocupar com agenda, né? Então, que bom que ela se deu conta. Mas isso é muito comum também. Muito comum. Criança agora, além de estudar e ir para a escola, tem que fazer natação, tem que fazer inglês, tem que fazer alemão, tem que fazer arte, tem que fazer dança, tem que fazer teatro, tem que fazer... Meu Deus. Até é importante fazer alguma coisa, mas não exagero. Senão a criança se sufoca também. Você falou bem. Criança tem que brincar. E deixa de ser criança. Tem que brincar. Cobra tem que ser cobra. Cobra tem que ser cobra. Tem isso mesmo, né, Judici? E você já revê essa sua agenda, então? Tudo bem? Tem mais tempo para sair com a gente? Minha agenda está lotada também. Está difícil o dia do nada. Está difícil o dia do nada. É importante. Tem com o homem todo dia. Tudo. Dia do nada, eu também. Às vezes eu me pego assim, não. E sabe o que acontece? Que às vezes eu fico muito chateada. Porque às vezes você não tem tempo para conversar com um amigo. Eu até não telefonei, mas não dá para fazer. Porque é uma correria tão grande. E isso faz tanta falta. Eu fico muito triste comigo mesmo, na verdade, quando acontece dos meus amigos me cobrarem. Você não tem mais tempo para a gente. Você não responde mais ninguém. Nem para as capivaras do Parque Barigui. Temos que nos organizar, né, Judite? Você, eu... Organização é tudo. Quando a gente consegue se organizar. E sirva para a gente repetir essa notícia da Sabrina. A minha agenda está de acordo com a minha vontade. Ou seja, vazia, que Deus... Ah, você acabou de voltar de férias. Estava lá na Enamorados do Sam. É, está curtindo. Mas é isso. E ainda falando sobre a Sabrina, mas envolvendo outra famosa. Está aí a polêmica. O que? Você... É, sim.